Música O 16 de abril de 2011, presidente, Walter, Walterir Menezes Regente, Walterir Menezes Diretamente de Salvador, Bahia O instrutor de ordem unida, Floresvaldo S. Júnior E o O, Ramon Conceição Vem com repertório variado E campeão baiano Pela Pela Ligman E a CPFB Com vários títulos, nais, traças com classificação e classificatório A mensagem Agradecer primeiramente a Deus Por proporcionar mais um início de campeonato E a todos que se fizerem presente hoje Com Deus somos tudo Sem Deus não somos nada Famupi, meu orgulho Famupi, meu amor E a partir de agora Famupi Que se apresenta Em julgamento Toda mão aqui Toda mão Vai tocar, preparada Famupi 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 Amém. 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 Atenção, Jornal do Sul. 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 Jornal do Sul. Jornal do Sul. Jornal do Sul. Atenção, 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 Jornal do Sul. Legenda Adriana Zanotto